Música Tenho certeza que cada um de vocês aqui tem, tinha aquele sonho de criança de fazer parte de uma banda E você vai poder realizar esse sonho hoje Aliás, tem pessoas que ainda gostam de tocar alguns instrumentos Tem pessoas que tinham aqueles instrumentos na infância Tinham vontade de tocar e nunca conseguiram, não sei Depende de você Eu tenho certeza, mas eu tenho uma certeza que eu tenho Que cada um de vocês tem um instrumento de preferência Isso eu tenho certeza Eu quero que nesse momento Antes de vocês começarem a tocar Vocês peguem, com os olhos fechados ainda Peguem o instrumento da sua preferência na mão Agora, com os olhos fechados Com os olhos fechados ainda, podem pegar Podem pegar o instrumento Com os olhos fechados ainda Isso, com os olhos fechados ainda Perfeito, isso Calma, ainda não vai tocar Muito bem Sempre tem alguém com um instrumento diferente Perfeito, afinando o seu instrumento Bateria, isso Cada um de vocês, afine Afine bem Isso, perfeito Cada um com o seu instrumento Isso, afinando Afinando os instrumentos Pegue o instrumento Isso, vamos afinar Isso, pode afinar Afine, afine Isso Deixa bem afinadinho Isso aqui eu não sei o que é É o nosso líder aqui Calma Nosso líder Bom Vamos começar agora a tocar Vocês fazem parte de uma banda de jazz E começam a tocar Vai Agora, vai Toca, vai Toca, toca, toca Aí Tocando mais e mais Tocando mais e mais Cada vez mais Tocando Tocando Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Muito bem Quanto mais tocam Mais recebem uma salva de palmas Quanto mais recebem essa salva de palmas Mais tocam Isso, líder da banda Perfeito Isso, rei da bateria Isso Tocando mais e mais Isso Tocando mais e mais Tocando mais e mais Isso Tocando Isso, nosso líder Nosso líder Líder, líder, líder Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo agora Vamos lá Pro rock Agora Toca, agora vai É rock Rock, rock Rock mesmo Paulena Vamos lá Vamos lá Isso Aí Assim Vai Aí É isso Do ritmo Vai Agora Aí Tocando mais e mais Vamos mudar É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Agora toca com a mão invertida Inverte a mão 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 Inverte Isso, isso Com a mão invertida Agora Com a mão invertida Isso Com a mão invertida Tocando Isso Tocando É isso, nosso líder. Isso, tocando com a mão invertida. É o mesmo instrumento agora. Toca com o pé agora. Com o pé. Toca com o pé. Isso, tocando com o pé. Isso, tocando com o pé. Só com o pé agora. É o mesmo instrumento. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo pro sertanejo. Vai, senta nele. É com o pé. É o pé que toca. Vai lá, violino com o pé. Isso, vai, isso, vai, vai. Isso, tocando com o pé. Isso, tocando com os pés. Isso, tocando com os pés. Isso, vai. É com o pé, isso. A mão não toca mais, só o pé. É o mesmo ritmo, o mesmo ritmo. E é o mesmo instrumento. E tá tocando com o pé. E começa a tocar agora com o bumbum, com a bunda. Toca com a bunda. Com a bunda, vai. Vai. Toca com a bunda, vai. Quadradinho de oito. Quadradinho de oito. Quadradinho. Com a bunda. Não é com o pé mais, é com a bunda. Com a bunda. Toca. Chacoalha aí. Toca com a bunda aí. Vai, André. Quadradinho de oito. Com a bunda. Doito. Doito. Três. Dois. Um. Turma. Vamos lá então. Eu quero que vocês simplesmente imaginem. Imaginem aquele dia gostoso. Pode ser na praia, no campo. Pessoal, pode filmar, à vontade. Vamos lá. Pode ser na praia, no campo. Um dia gostoso, agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus E aquela temperatura gostosa, ela começa a subir Eu quero que vocês simplesmente imaginem aquela temperatura subindo De 20 graus agora para 22, aquele sol gostoso batendo E você sente agora, a partir desse momento, o sol batendo na sua cabeça Isso, e a temperatura começa a subir para 22 graus 23, 24, e começa a esquentar agora 25, agora aquele sol começa a bater Isso, 26, 27 graus agora 28, 30 graus, agora começa a se abanar Começa a se abanar, é muito quente 32 graus agora, 35 graus Começa a sentir o suor escorrendo na sua cabeça Isso, o suor começa a escorrer na sua testa Começa a se abanar, começa a abanar o coleguinha do lado para dar uma ajudada Isso, é um calor insuportável 35, 40 graus agora 42 graus É como se você estivesse pisando na areia quente do deserto E você sente areia pelando nos seus pés E você levanta os pés para aliviar É muito quente, muito quente 45 graus E começa a se abanar, começa a pingar, começa a transpirar É um calor insuportável E você vai sentindo esse calor Muito quente, muito quente Abana o coleguinha do lado para dar uma ajudada Isso, isso, vai abanando Muito quente, um calor insuportável E claro, aquele ventinho Bem gostoso Lá do sul Começa a bater E começa a aliviar E a temperatura começa a cair De 45 para 40 30 29 20 graus agora Vai aliviando Vocês vão se sentindo bem Mas Começa a garoar Isso, aquela garoa chata Caindo na cabeça de vocês Isso, aquela garoa 19 graus agora Começa a fazer frio 18 graus Começa a tremer É muito frio É muito frio 17 16 graus agora 15 14 14 graus Começa a tremer de frio agora Começa a tremer Só o amiguinho do lado que te esquenta Começa a abraçar o coleguinha do lado É muito frio Isso, um frio insuportável Menos 2 graus agora Começa a bater aquela geleira Aquele vento gelado E começa a tremer Começa a tremer de frio É como se você estivesse pisando Pisando naquela geleira Naquele gelo Começa a levantar o pé Porque está queimando a sola do seu pé É muito frio Muito frio Menos 5 graus agora Começa a tremer Começa a abraçar o coleguinha do lado Só ele que pode te esquentar Muito frio Um frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos Vocês se conhecem, gente? Já vieram juntos? Não? Incrível, né? Tchauzinho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri